Oi meus amores! Vídeo de hoje, meus amores, é mais um vídeo do nosso Fran Quase Todo Dia Pra quem não tá sabendo, nesse mês de julho tá rolando vídeo de segunda, sexta, às 19h E o vídeo de hoje, gente, vai ser uma preparação de pele com os produtos novos da Dylance Então se você quer saber o que eu achei dos produtos e como vai ficar essa preparação de pele Bora conferir o vídeo de hoje Bom meus amores, eu já falei, né, tanto anteriormente quando eu mostrei nos vídeos de recebidos E quando eu fiz também o vídeo do corretivo em stick da Dylance, né Eu comentei com vocês que a Dylance reformulou a linha deles Lançaram produtos novos com tonalidade pra pele negra E eu recebi alguns desses produtos e eu resolvi fazer uma preparação de pele só com esses produtos novos da Dylance Começando, gente, eu já apliquei um hidratante e um primer no meu rosto, tá Já vou avisando vocês, gente, que eu sempre aplico um primer, tá Independente do que seja, eu não uso base, corretivo, seja o que for Antes de fazer esse skincare, né, esses cuidados com a minha pele antes da maquiagem E o primer é um passo essencial pra mim Então independente da base que for, eu sempre aplico o primer antes de aplicar a base, tá ok Eu não tenho nenhum primer da Dylance, por isso que eu não mostrei aqui E os lançamentos da Dylance é o corretivo em stick, o pó compacto e os iluminadores Então eu vou usar todos esses produtos Eu vou começar, gente, aplicando o corretivo em stick na cor D11, tá Já tem resenha desses corretivos em stick, eu falei tudinho pra vocês o que eu achei desse corretivo Mas eu vou fazer uma preparação de pele bem completona só com esses produtos Eu vou usar a cor escuro, né, D11 E ele é exatamente da cor da minha pele Então eu vou aplicar ele por todo o meu rosto E depois eu vou vir com um pincel esfumando todo esse produto Pra deixar o acabamento da minha pele bem uniforme Gente, ó, apliquei já o corretivo e eu vou vir com um pincel kabuki Você pode usar uma esponjinha também Mas eu prefiro fazer a aplicação com o pincel Porque eu acho que fica mais uniforme e eu sinto que fica mais fácil na hora de aplicar Como eu falei no vídeo anterior de resenha, né, desse produto Eu vou deixar o link aqui abaixo pra quem ainda não conferiu Quando você aplica esse produto e você deixa ele secando um pouquinho na pele Eu sinto que ele deixa uma cobertura maior do que quando você já aplica e vai, né, esfumando Mas eu gosto da cobertura dele mesmo logo assim aplicando e já esfumando Então já vou começar a fazer a aplicação Bom, meus amores, já apliquei, né, o corretivo como base Como vocês podem ver, gente, ele tem uma cobertura bem alta Ele tem uma sensação bem confortável na pele Eu não vou falar muito porque eu já falei bastante no vídeo de resenha que eu fiz, tá? O link vai estar aqui abaixo pra quem ainda não conferiu E agora, gente, eu vou fazer a parte de iluminação Eu vou usar a cor D9 escuro, tá? Ele é dois tons mais claro do que a tonalidade da minha pele E eu quero usar essa cor mais clara propositalmente Pra dar uma iluminada maior no meu rosto Em seguida, eu vou usar a cor D12 escuro Porque ele é um tom mais escuro, né, do que a tonalidade da minha pele Embora eu perceba que ele tem um tom bem mais retinto, tá? Eu digo um tom, gente, pela paleta de cores da marca, tá? Mas assim, do meu tom até esse tom aqui Entra vários outros tons aqui Mas pela paleta de cores da marca Vem o D11, que é o que eu uso, que é da cor da minha pele E esse aqui que é o mais escuro Que eu vou utilizar pra fazer o contorno E depois eu vou vir esfumando todo esse produto Eu vou fazer o contorno nas laterais Vou pegar, ó, dessa partezinha aqui Vou fazer um contorno bem no altinho aqui, ó E vou iluminar pra dar uma destacada E ao mesmo tempo afinar o meu rosto com o contorno Bora fazer a aplicação Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto, gente Já esfumei E, gente, olha que pele linda Sério, gente Eu amei esse tom, né, pra contorno Porque ao mesmo tempo que ele é um tom mais escuro Ele tem um subtom mais quente Então não fica com uma marcação tão grosseira, sabe? Ele tem um tom do marrom mais escuro Porém um marrom mais quente E super contrasta com a tonalidade da minha pele Que tem essa pegada, esse subtom mais quente Eles me enviaram também, gente Esse pó compacto Que temos proposta de ser um pó compacto Ultra fino Alta cobertura e efeito natural Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha Só do pó pra vocês E como ele promete, né Essa proposta de ultra fino Eu vou usar ele pra selar Onde eu apliquei o corretivo mais claro Vamos ver se vai dar certo Vou pegar assim, ó Com uma esponjinha E vou aplicando Bom, gente, agora que eu apliquei esse pó Eu vou deixar ele descansando um pouquinho Pra depois vir retirando o excesso Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte Eu vou aplicar uma máscara de cílios Vou aplicar o batom Porque aí já dá um tempo, né? De ele ir descansando aqui na minha pele Minha pele absorver toda a oleosidade excessiva E depois eu vim só varrendo o excesso Uma coisa, gente, que aconteceu É que no press kit que a marca me enviou Vieram todas as cores conforme os corretivos Porém, a cor D12 Que seria o tom mais escuro, né? Não veio pra mim Veio duas vezes a cor D11 Que seria o pó da minha pele Então não tem como eu falar pra vocês Como seria, né? Utilizar o pó D12 pra fazer o contorno Já que ele não veio Mas eu acredito que ele funcione Porque ele tem esse tom mais retinto Da mesma forma que o corretivo em stick tem Mas eu acho que ele tem um tom um pouquinho mais frio Pelo que eu dei uma olhada nas fotos, tá, gente? Mas mesmo assim, eu acho que só o stick em contorno Já foi o suficiente Deixou um efeito bem bonito E, gente, lembrando que esse pó aqui Ele não tem a proposta de ser usado como pó baked, tá? Ele tem a proposta de ser um pó Pra você selar a base no teu rosto inteiro Então ele é um pó compacto E o pó compacto, né? Tem uma tendência a ter uma textura bem mais grossa Do que o pó solto Porém, como tem alguns pós compactos Que eu consigo fazer essa parte, né? De iluminação Eu quero testar pra ver se esse funciona Já que esse tem uma proposta de ser Um pó compacto ultra fino E, pelo que eu percebi, ele é bem fininho Na hora de fazer a aplicação Vamos ver se na hora de remover o excesso Se não vai carimbar, né? A minha pele Porque, às vezes, acontece disso, gente O pó compacto, ele gruda ali Não sai por nada E ainda mancha a pele Então, enquanto isso, agora Eu vou aplicar uma máscara de cílios Eu vou usar a BT Lux Lash Da Bruna Tavares Eu gosto bastante dessa máscara Ela deixa meus cílios bem grandão E eu vou aplicar duas camadinhas Dessa máscara aqui Agora, gente Eu vou vir com esse pincelzinho de blush Sem produto, ó E vou tirar todo o excesso desse pozinho mais claro Pra poder já finalizar a nossa pele, ó E com o excessozinho, gente Que sobra Eu vou jogando pra essas áreas aqui, ó Tá vendo? Pronto, gente Já tirei o excesso E o resultado da pele foi esse, gente Ó O que eu percebi Ele tem, sim, uma textura fina Porém, pra técnica baked Eu acho que eu deveria ter deixado Descansando um pouquinho mais Porque geralmente Quando eu faço essa técnica, gente Eu coloco pó Faço os olhos Colo os cílios Pra depois ir removendo o excesso E hoje eu deixei um tempo menor Mas mesmo assim Eu achei que funcionou bem, ó Tá vendo? Deixou a pele bem sequinha E Tá pros meus testes, né Pro vídeo de resenha Que eu quero gravar Tá ok Agora eu vou finalizar a maquiagem Aplicando o iluminador E São duas cores, né Já tem resenha aqui Então quem ainda não conferiu O link vai estar aqui abaixo E eu vou aplicar a cor bronze Tá? Aqui na lateral Na pontinha do nariz E a cor Dourado Eu vou botar aqui Só um pouquinho Pra dar uma iluminada No cantinho da lágrima Bom, meus amores O resultado final Dessa preparação de pele Só com os produtos novos Da Dylos O resultado final foi esse Eu confesso pra vocês, gente Que eu gostei bastante Do resultado, tá? Esse iluminador, gente Me ganha Eu adoro esse iluminador Ele é iluminador Como eu falei na resenha Eu consigo dosar Se eu quiser um iluminado Mais intenso Eu consigo Se eu quiser um iluminado Mais sutil Como eu já coloquei Desse lado aqui Propositamente pra vocês verem Eu também consigo Esse dourado No cantinho da lágrima Dá todo um tchan Olha que eu não coloquei Cílios postiços Só apliquei uma máscara mesmo Pra mim, gente Tá super aprovado os produtos Eu já havia feito a resenha Dos corretivos em estique Mas hoje eu quis fazer Aquela preparação de pele Com os produtos de lançamento Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostam de preparação de pele Deixa aqui abaixo Que eu trago mais vezes pra vocês Beijos, meus amores Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau